Tiago, o que é um social mídia, Tiago? É um gerenciador de redes sociais e, obviamente, não é para mim gerenciar uma rede social pessoal, e sim uma rede social profissional, de empresa. Você sabia que o Instagram pode se tornar um perfil profissional? Você sabia que o Facebook pode ser uma página de vendas? Essas e outras utilidades da internet poucos sabem. Na verdade, temos uma mente muito tampada para o mundo digital ainda. Eu quero ajudar você a saber disso e muito mais outras coisas. A área do social mídia é uma das 12 profissões dentro do marketing digital. Ela é muito importante, pois ela é o início, ela é a base de todo o sistema que termina com a venda do seu produto. Hoje, o social mídia, que gerencia as redes sociais, trabalha com o Instagram, o Facebook, o LinkedIn. Mas vamos falar um pouco mais sobre o Instagram. E para você criar um perfil para vender na sua empresa profissional, você tem que focar nas pessoas. Sim, as pessoas são a chave número 1, que termina com o produto final. Elas que vão comprar, elas serão seus clientes. Elas têm que ser atraídas para dentro da sua loja. Se a sua lógica é online, você criou um perfil profissional no Instagram e virou a sua loja online, você vai atrair as pessoas para dentro dela. Lá dentro, você tem que ter conteúdo, você tem que gerar valor, você tem que ser uma loja humanizada ao mesmo tempo. Como que você consegue constância? Constância é estar sempre postando coisas novas direto, sem parar. Porque se você para, há aquele fluxo, aquele vácuo. Não cria uma autoridade dentro do perfil da sua loja. Quando você cria, você cria um relacionamento com as pessoas e foca no sentimento e nas emoções para vender. Ninguém chega comprando, mas você garante a compra com um bom atendimento. Gostou dessa dica? Gostou da nova profissão e quer saber mais sobre social media? Curta, comenta, compartilha e manda um direct para mim se você tiver alguma dúvida. Farei questão de esclarecê-la e te ajudar a direcionar você a ter a sua empresa no mundo digital. Um forte, leal e sincero abraço. Tamo junto.